Música 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 Ah! Budo real Man, Dudo real! FWOU naughty agricola. FOU breach de guerra! Aannnnn ahnnnnn Do ele em Oklahoma E aí, cobertor! E aí, cobertor! Eu vou o Cosme? Eu, eu, tem que dar. Os meninos defendem, mas os meninos defendem. Aqui, hein? O que está aqui? O que é que me ama? O menino tem que fazer os dois. O menino vacila? É que o menino está vivoso. Ele está vivos. Se não, a vida é seu som. Então, o Céu de Chê, a gente se é alguém. Vigore! A pontos ar, da sua admiração, do Tomás. E aí? Vigão! Vigão, vigão! Aplausos Aplausos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?